Quente demais, quente demais Quente demais, quente demais Quente demais, quente demais Quente demais, quente demais Esse é o nosso estilo de levar a vida Whisky, fumaça, crema quente, adrenalina A música no talo, arregaçando os graves Umas gata estilosa pra curtir com a gente na night Gosto de vadiade, adoro uma aventura Curto uma hidromassagem, a gata toda nua Vem comigo pra lua, ou pra Marte não importa Essa é minha viagem, só relaxa e dólar Eu gosto de fumar, puxar o tudo bom E ela gosta de tomar Banho de chão Eu gosto de causar Boa impressão Eu gosto de deixar Ela louca de tesão Eu tenho uma proposta e sei que vai gostar Eu sei que você gosta, então deixa rolar Deixa o clima esquentar 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 Quente demais, quente demais A gente gosta quando o clima está Quente demais, quente demais A gente gosta quando o clima está Quente demais, quente demais A gente gosta quando o clima está Quente demais, quente demais A gente gosta quando o crime está Eu gosto de provar Mesmo antes de saber Se eu vou te namorar Deixa acontecer Gosto de provocar Sua imaginação Eu gosto no sofá Ai, 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 ai Na cama e no chão Quero te ouvir e dizer o quanto está bom Sentir você suar embaixo do engredor Uma vida, um segundo Uma hora, um minuto Esquece o mundo O tempo é curto Vamos ficar juntos Deixa acontecer O que for pra acontecer Sei que está me desejando Fica em mente Eu sei que você gosta Então deixa rolar Eu tenho uma proposta E sei que vai gostar Eu tenho uma proposta E sei que vai gostar Eu sei que você gosta Então deixa rolar Deixa o clima esquentar 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 Quente demais Quente demais A gente gosta quando o crime está Quente demais Quente demais A gente gosta quando o crime está Quente demais Quente demais A gente gosta quando o crime está Quente demais Quente demais A gente gosta quando o crime está Quente demais Quente demais, quente demais Quenas que tá